Interpreto de Jair Teres e Gogi Teixeira, Alma Espora Perdida Ansidão, já nem faz caso pago Há bocais e garras a esperar a lida Só restou saudade na parede branca Uma espora inerte cutucando a vida Como que uma espora já sempre exilia Pode ser partilha de uma história assim Ser bem mais que o tempo que nos envelhece E terei seu aço o que herdei pra mim Quanto par de botas, quanto tauras copos No fim de setembro, a mansão do potras Teve nos garrões e se pôde pô Que hoje anda uma sem saber da outra Tanta coisa muda A vida nos mostra e nos ensina o tempo Só quem teve amores pode os ter perdido Que coisa estranha os homens de hoje Tenha uma lembrança Quem não sabe que o tempo nos templa a seu modo Por mais que se envelhece Por mais que se envelhe Quem sabe perdida Consumiu-se a terra Consumiu-se a terra Ou a generança De quem foi Rio Grande Com a generança De quem foi Rio Grande Onde? Muito obrigada!